Libra, tudo bem com você? Como você está? A sua energia? Vamos ver aí, né? Que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Você abriu bem? Vem com vitória, conquista e realização. Vem superação, gratidão, energia de gratidão, proteção. Vem com fé, isso é bom. Fé, oração, não sei se você está rezando, tirando o seu tempinho para estar agradecendo ao universo. Vem energia de milagres também, cura, transformação para você e proteção divina. E o final de uma luta com êxito nos mostra que não podemos perder a fé e desanimar diante dos fatos, diante dos obstáculos. Pois a vitória está aí garantida, o sofrimento faz parte aí do caminho. Manter a confiança aí no divino, ou seja, manter a confiança aí no seu Deus e ver que dominar e aperfeiçoar aí uma habilidade. Aprender a fazer aí o melhor que puder, amando o seu trabalho e o processo, tanto quanto aí o resultado final, certo? Suas energias e também veio aqui, sua inteligência está aí no centro da sua personalidade. Você usou, né, para criar aí uma vida de sucesso para você e para aqueles que estão aí associados a você. Sua sabedoria beneficia outras pessoas e você sente, né, confortável em compartilhar suas ideias e opiniões. Uma energia é um pouco meio que complicada, um pouco meio que tensa aqui, né? Vem uma energia também de traição, fofoca aí e desamnistidade. Eu vejo muita falsidade, tá? Principalmente nessa quarta-feira aí. Pode ter intrigas, brigas, né, discussão aí. Discórdia, né, desorganização também. Também vejo necessidade aí de você não deixar se envenenar, né? Ou seja por pessoas ao seu redor, ou seja dentro da área do seu trabalho, ou seja qualquer coisa, qualquer situação, tá? Não se deixa se envenenar. Seja por palavras, gestos, seja o que for. Lado do dinheiro também, tá? Tem perigos aí, né, nos seus caminhos aí. Cuidado pra não agir de forma premeditada demais. Procure estar pensando, né, antes de agir. Porque senão você pode causar mais problemas ainda a você mesma, ou mesmo, né? E pode carretar aí futuramente, futuro bem próximo, principalmente na parte da saúde. São problemas que você vai enfrentar hoje, nessa quarta-feira, são problemas que você já os conhece. São problemas que vem, vai, vem e vai. Quer dizer, você já tá acostumado com esse tipo de problema, então... Mais um dia, apenas isso. Certo? Libra, procura ser firme e forte aí. Não deixa, né, os problemas vencerem você. Esse problema tem nome, é lógico, tem nome, endereço, tem aí o RG, tem tudo, é lógico. É uma pessoa, sim, estamos falando de uma pessoa. Mesmo assim, não deixa isso te afetar, certo? Usa daí da sua sabedoria, né? Você é sábia, é inteligente aí. Procure estar usando da sua sabedoria pra poder se esquivar, né? Se fugir aí dessa situação ou dessa pessoa, certo? Ter coragem, né? Independente aí da situação, por mais que ela seja aí perigosa a situação tal, ou a pessoa, né? Tenha coragem e enfrente essa pessoa e não deixe essa pessoa, né? Pra atrapalhar, seja lá o que for aí, na sua vida. Mas, cautela, né? Por mais que essa energia vai e vem, vai e vem, já tá acostumada, mesmo assim, cautela. Porque, pessoas assim, a gente tem que estar preparado pra tudo, não é? Pessoa fria, né? Pessoa bem fria. Cautela pra você, pra esta quarta-feira. Cuidado com a sua coluna, principalmente dentro da área de trabalho. Não sei se você vai fazer aí um trabalho pesado ou movimento muito repetitivo, que pode vir aí travar a sua coluna. Postura, cuidado com a sua postura, não é? Também. E cuidado, né? Com as pessoas aí, venenosas, que tem aí no seu caminho. Acabei de falar aqui, mas torno a repetir. E cuidado também, em especial aí nessa quarta-feira, com o seu dinheiro. Ou, pelo menos aí, aonde você ganha o seu dinheiro. Ou seja, a área, né? O seu trabalho, né? Cautela, certo? Bora lá. Pra sua energia dos anjos. É seguro pra você amar. Abra, né, o seu coração para... Dar e saber, né? A energia mais elevada de todas. E qual é essa energia aí, mais elevada de todas? É o amor, não é? Bora lá, então. Pra energia, né? Do amor, certo? Gratidão. Libra.